Essa é uma conversa com alunos do SVD e eu tô aqui hoje com o Decapenha. E aí, Decapenha? Quero que você conte aqui um resumo, traga um resumo aqui sobre a sua jornada no SVD. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre como você conheceu o treinamento, como é que você descobriu o SVD e um resumo da sua jornada, qual foi a virada de chave quando você descobriu aí o SVD. Bom, antes de conhecer o SVD, eu achava que ele tava bem seguro utilizando o CCleaner, apagar os cookies do navegador e o antivírus, que eu não sabia. Porque, cara, todo esse recurso que a gente tem na nossa mão aí, a gente não tem, antes de tu pesquisar, tu estudar e ser informado, tu não tem ideia do risco e tu corre com tudo, né? Aí eu, pá, tá louco. E aí, eu nunca tive segurança nenhuma de guardar pelo telefone, né? Ou por computador, ou seja. Assim, o que que acontece? Eu pesquisava sobre, eu pesquiso muito sobre títulos militares, operações aéreas, sobrevivencialismo também, porque tudo faz parte da minha rotina, né? E aí, um dia, eu vi alguma coisa de sobrevivencialismo digital. Bom, o que que é isso? Aí eu entrei lá por curiosidade. Aí eu fui ver o Cyberdeaf, e aí eu fui aprender o que que era. Foi quando eu criei interesse, mas eu perdi a primeira vez, o primeiro curso, que foi o anterior a esse, que eu me inscrevi. E aí eu disse, não, agora pro próximo eu vou ir. Aí eu fiquei aguardando. Aí eu fiquei acompanhando os vídeos da internet até ser lançado naquele, como é que é, o aquecimento aquele, né? Que tu fizeste. Militar. E aí apareceu. Interessante. É que o YouTube, ele fica compilando e fica traçando as... O algoritmo dele, provavelmente, ele cruza a questão de itens militares, sobrevivência e tudo mais, com... E aí vincula e puxa, né? É, eu utilizando o YouTube, é o meu favor. É, eu utilizando o algoritmo do YouTube pra tirar a galera do... Exato. Das amarras, das big techs. É isso que eu venho fazendo. Exato. E que bom que deu certo aí. No primeiro momento eu tomei um susto. Eu acho que eu consegui ser, talvez, o primeiro. Eu fiquei de madrugada pra me inscrever no curso. Muito séria essa questão aí. Eu... Por quê? Porque eu vivenciei... Eu convivo com pessoas que tiveram seus dados hackeados e tiveram prejuízos financeiros também. E aí, então, eu... Após conhecer o SVD e mergulhar nos IDs, eu vou dizer, ó... Não tenho dúvida alguma. É muito sério o programa. Ele foi um fruto de estudo de muitos anos, provavelmente. Se tentar fazer alguma coisa parecida, vai levar muito tempo. Eu tenho que fazer muitos cursos, certamente. Mas em 43 dias eu consegui implementar e ter um entendimento hoje de como me proteger virtualmente, né? Todos os meus dados. Mas, ó... E isso aí é o que o curso ensinou. E eu... Bah, eu... Olha, Tchema... De novo, parabéns. Eu fiquei impressionado pela profundidade de mudanças que a gente faz, assim... Cara, em 43 dias, cara. É muito rápido. Eu demorei muitos anos aí. Deve ter demorado uns 3 anos pra poder colocar a coisa em prática. Pra eu testar. Pra eu ver se funcionava. E depois pra organizar em um método. Foi mais 2 anos. E aí eu me baseei nas mentorias da vida. Mentorias que custam pra lá de 20 mil reais. Eu falei... Vou pegar essas mentorias e vou colocar dentro do SVD. Que eu quero ver. O cara não vai ter como correr de mim. Digamos que com esse Implementation Day, você colocou em prática, em 40 dias, algo que talvez levaria... Quantos anos você acha que talvez levaria se você fosse praticar e tentar sozinho? Sem o ID? Sem o SVD, eu acho que nem em 10 anos. Agora, no Implementation Day, eu percebi que a gente fez tudo em que tá lá na plataforma do curso, em 43 dias, aproximadamente. E a questão de tu ter o acesso ali... O professor tá online. Tu tava ali online dando apoio. E não só tu, como os colegas. Que se predispõem também, os mais avançados, a auxiliar pelos grupos, né? Foi muito rápido. Foi muito bom. Eu fiquei muito satisfeito. Se alguém tem alguma dúvida quanto à questão de... Ah, vale a pena ou não? Olha, eu digo, vale muito a pena. Eu não me arrependo nem um pouco e até pretendo continuar sempre ligado ao SVD pra me manter atualizado. Vale muito a pena. É muito mais barato essa dedicação que se faz ao curso do que depois que se perder um monte de informações importantes ou financeiras, inclusive, a questão do recurso, por causa de não se saber se proteger. Mas, ô, Deca Penha, muito obrigado aí pela participação. Agradeço de coração pelo seu tempo e pela conversa que a gente teve aqui. Mas, Tia, muito obrigado novamente. Quando vier pro sul aqui, tu avisa? Fechou. A gente vai se falando. Eu tô afim mesmo de dar uma passada lá, ver como é que é. Quem sabe eu saio do Rio de Janeiro aqui. É, o verão aqui, tem um calor diferente no verão aqui em Porto Alegre, né? Ah, que eu entendo. Porque ele é a margem do Guaíba aqui. O Guaíba é bem bacana e tal. Tu vai gostar do lugar. Só que no verão ele aumenta muito a umidade, aí o calor fica muito abafado. Dá pra se adaptar. Então tá. Um abração. Obrigado, hein? A gente fala. Um abraço. Obrigado. Obrigado. Um abraço. Até mais.